Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram Boa noite galera que tá com um coraçãozinho aflito aí Que fez prova da segunda fase penal ontem Muita, mas muita gente mesmo mandou mensagem ao longo do dia no meu direct No plantão de dúvidas do Jus21 Com muitas dúvidas, como é que faz a pontuação Eu botei isso, eu botei aquilo, eu não botei aquilo outro Eu passo, eu não passo, gente desesperada Eu já estudo pra repescagem, eu não estudo E como não deu pra eu responder a todo mundo no direct Eu até tentei, mas não deu pra responder a todo mundo Deve ter lá umas 800 mensais ainda pra eu responder Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live aqui Porque aí com esta live a gente tenta acalmar os coraçõezinhos de vocês A gente tenta apaziguar os corações de vocês E também ajudar aí quem mandou pergunta, quem tá com dúvida Deixa eu ver quem é que tá aqui no pezinho da conversa O Alexandre, o Alexandre participou da live ontem Eu acho que eu respondi um direct seu, Alexandre, ontem ainda A Paloma Mate tá por aqui Deixa eu ver Fabiana Baracho, Amaral Mariana, Hugo Jorge Brito Danilo Barretos, um abraço Danilo Vocês vão chegando agora aí e vão dizendo de onde vocês estão nos acompanhando Vão sentando o dedozinho no like aí Vão sentando o dedo no coração Pra o Instagram trazer mais gente O Thiago, Thiago L. Underline Albuquerque Um abraço, Thiago Grazi Oliveira Bom, vamos lá A Leal dos Santos Arleide Silva Juliano Boa noite, meu patrão Vamos lá Vamos começar a acalmar o coraçãozinho de vocês E vamos começar aqui por uma das dúvidas mais recorrentes que nós tivemos Quem não fez petição de interposição, tá bom? A peça, todo mundo já sabe qual foi Foi um recurso sentido estrito 581, inciso 4 Pra atacar a sentença de pronúncia Isso aí já foi discutido Quem não fez petição de interposição? Bom, nós temos duas situações distintas A primeira situação é O aluno não fez a petição de interposição Já começou fazendo as razões Mas indicou que estava fazendo um recurso em sentido estrito Com fundamento no artigo 581, inciso 4 Não fez Primeira hipótese, tá? O cara não fez a petição de interposição Mas fez direto as razões Como se fosse uma peça só Porque peça recursão é bipartida Petição de interposição é razões Fez só as razões Mas no começo das razões Colocou que se tratava de um recurso em sentido estrito E colocou que o fundamento era no artigo 581, inciso 4 Quanto é que eu acho que esse aluno deixou de pontuar? Primeiro, ele não está eliminado Ele não está eliminado Se você não fez a petição de interposição Mas nas suas razões você indicou o nome da peça e o fundamento normativo Tecnicamente falando, você não está eliminado Como eu disse ontem e faço questão de repetir Eu não posso lidar com segurança No sentido assim, a pontuação é essa Porque isso só o espelho E o espelho só sai no dia 24 do 5 Daqui a 18 dias Com o resultado definitivo Mas, pela experiência de provas anteriores Levando em consideração que normalmente a FGV pontua Quando a peça é um reze ou uma apelação Se você não fez a petição de interposição Você deixou de somar aí pelo menos 1,25 Eu estou aí imaginando que a petição de interposição como um todo Vai valer entre 1,25 e 1,5 A petição de interposição como um todo Vai valer entre 1,25 e 1,5 Então, se você não fez Você deixou de pontuar isso Agora, tem um detalhe Se você não fez a petição de interposição E também não colocou recurso em sentido estrito Com fundamento no artigo 581, inciso 4 Do Código de Processo Penal Aí você zerou Porque a única hipótese Na verdade, existem duas hipóteses só Em que o candidato tem a peça zerada Uma é se ele não der o nome da peça E o devido fundamento normativo Se você não disse que era um recurso em sentido estrito E se você não disse que era 581, inciso 4 Você zerou, está eliminado Não tem o que fazer A segunda hipótese É se o indivíduo marcou a peça Que inclusive tem muita dúvida Sobre o fato de ter colocado Porto Alegre ou não no final Eu vou falar disso na live de hoje Se você não marcou sua peça Se você botou em algum canto Recurso em sentido estrito Com fundamento no 581, inciso 4 Você não zerou a peça Agora, se você não botou Com todo o respeito Você zerou Aí você me perdoe Eu sou muito franco Eu sou muito sincero Aí eu não tenho o que fazer Se não tiver o nome Recurso em sentido estrito Não tivesse fundamento Você zerou a peça De acordo com o edital E com o provimento 144 Que é o provimento que rege o exame de ordem Muitas pessoas me perguntam assim Professor Eu fundamentei no 581, inciso 4 E mais em alguma coisa 581, inciso 4 E mais artigo X Ou artigo Y São artigo Z Tecnicamente falando Você errou Tá bom? Mas Eu já vi Várias e várias E várias vezes Ao longo de todos esses anos Que eu acompanho A correção de prova da UAB Junto com os meus alunos Eu já vi várias vezes Acontecer isso E o corretor considerar O corretor ele lê 581, inciso 4 E aí considera Que o aluno acertou Então perceba Se você está naquela situação Onde você colocou 581, inciso 4 E mais alguma coisa Em tese Você errou a peça Em tese Pelo que está na regra do provimento 144 Pelo que está na edital Do 28º exame Você errou a peça Mas eu particularmente Já vi Muita Mas muitas vezes Acontecer isso E o aluno Ter a peça corrigida Aí você vai depender Da boa vontade Do seu corretor É como meu patrão Maurício Gisley Do blog Exame de Ordem Diz É você rezar Para o corretor Estar de bom humor É você rezar Para o corretor Estar de boa Certo? A maioria das vezes Passa De novo A maioria das vezes Passa Beleza? Mas não Tecnicamente Estaria errado Eu vi um aluno Dizendo assim Espero que a petição De interposição Vala muito Eu acho que ela vai valer 0,25 Mas qualquer coisa Entre 0,25 e 0,50 Está valendo Beleza? Outra coisa Tem muita gente Perguntando sobre o endereçamento Da petição De interposição Tem gente que botou Vara do Tribunal Do Júri Da Comarca De Porto Alegre Estado Do Rio Grande do Sul Ou então Tribunal do Júri Da Comarca De Porto Alegre Ou então Tribunal do Júri De Porto Alegre De todo jeito Que você botou Está certo De novo De todo jeito Que você botou Está certo Beleza? Se você colocou Vara do Tribunal Do Júri Olha pessoal Só um detalhe Eu estou vendo Muita gente dizendo aí Que esqueceu Petição de interposição Não pode Não pode É por isso Que lá no nosso curso No Júri 21 Eu bato tanto Naquele No padrão Na formatação Você não fazer Uma petição De interposição No recurso Em uma peça Recursal É um erro De forma É um erro De formatação O que representa Uma pontuação Muito grande Que você deixa De somar 1.25 Até é bom Sempre a gente Está atento a isso Agora Na petição De interposição Quem endereçou Vara do Tribunal Do Júri Tribunal do Júri Quem botou Tribunal do Júri De Porto Alegre Quem botou Vara do Tribunal Do Júri De Porto Alegre Quem botou Vara do Tribunal Do Júri Da Comarca De Porto Alegre De todo jeito Está certo De todo jeito Você vai pontuar De todo jeito Quanto a isso Você não deve Ficar preocupado E aí Vamos lá Para a petição De interposição Tem uma coisinha Na petição De interposição Que eu vi Muita gente Esquecendo De colocar Certo Graças a Deus O nosso aluno Do Júri 21 Todo mundo Que eu falei Botou Que é o juízo De retratação De novo O juízo De retratação Não, Alixada A petição De interposição Não só vale 0.25 não Às vezes 0.25 É o endereçamento Da petição De interposição De novo Às vezes O endereçamento Já vale 0.25 Dentro da petição De interposição Eu vi Muitos alunos Dizendo Que não Colocaram O juiz De retratação Ou pediram O juiz De retratação E não Fundamentaram No artigo 589 Do código De processo Penal O que é que eu acho Pela experiência Das provas Passadas A pontuação Para quem Não falou Do juízo De retratação E não Fundamentou No 589 Vai rodar Entre 0.20 E 0.25 É muito comum Você pedir Não Jonas Não é 0.25 Endereçamento Não E mais 1.25 Interposição É 1.25 A petição De interposição Perfeita A petição De interposição Completa Ok Pois bem Dentro da petição De interposição A indicação Do juízo De retratação E a fundamentação Da sindicação No artigo 589 Ao meu sentido Vai rodar Entre 0.20 E 0.25 Tem gente Que pergunta Assim Eu pedi O juízo De retratação E não Fundamentei No artigo 589 Você deve Pontuar 0.15 Mais ou menos Entre 0.10 E 0.15 O juízo De retratação Mais o fundamento No 589 Ao todo Vai dar No máximo 0.25 Se você Não botou Na sua petição De interposição Você perdeu Alguma coisa Se você Só falou Do juízo De retratação E não Colocou 589 Você soma Aí um 0.15 Mais ou menos Isso menina Normalmente A interposição Completa Do endereçamento A datação Vale 0.25 1.25 Tá Entre 1.25 E 1.5 Quem fez a estrutura É por isso Que eu bato muito Lá no nosso curso Do juízo 21 Que em peça Recursal Você não pode Deixar de fazer A petição De interposição Porque você já Começa com 1.25 1.5 Às vezes Quantas e quantas E quantas vezes Eu não repeti Isso pra vocês Beleza Outro detalhe A datação Da peça Eu vi muita gente Dizendo Que só Datou As razões Mas não Dataram A petição De interposição Se você Não datou A petição De interposição Você errou De novo Se você Não datou A petição De interposição Você errou A mesma data Que você tem Que colocar Na petição De interposição É a data Que você tem Que botar Nas razões Recursais Só datar As razões Recursais É um erro Grosseiro Diga-se De passagem Só datar As razões Recursais É um erro Grosseiro Você tem Que datar A petição De interposição E tem Que datar As razões Recursais E é A mesma Data De novo A mesma Data Tudo Que toda Data Numa peça Recursal Na prova Da UAB Que você bota Na petição De interposição Você bota Nas razões Recursais Tranquilo Algumas pessoas Estavam em dúvida Ah sim Pontua nas duas Pontua na petição De interposição E pontua Nas razões A data É o ponto Mais besta Que tem Que você ganhar Porque você vai ganhar Ali 010 015 Na petição De interposição E 010 015 Nas razões Recursais Tem muita gente Que me perguntou Assim Giovanni Como é que eu Deveria ter Apresentado A petição De interposição Como é que eu Fiz o endereçamento É como é que eu Deveria ter começado A escrever a petição De interposição Veja Não existe Uma formatação Não existe Uma regra Que se Só dê certo Se você fizer Daquele jeito O que normalmente Os corretores Da fundação Getúlio Vargas Recebe Como formatação No treinamento É Fulano de tal Devidamente Já qualificado Nos autos Do processo Conforme folhas Nestes termos Representados Por seu advogado E bastante procurador Conforme a procuração Anexo Que abaixo Deixo Subscreve Vem Muito Respeitosamente A presença De vossas excelências Inconformado Com a respeitável Sentença De pronúncia Apresentar Ou propor Tempestivamente O presente Recurso Em sentido Estrito Com devido Fundamento No artigo 581 Inciso 4 Do Código De processo Penal Esse é A regra Esse é O padrão De apresentação Na petição De interposição Do recurso Em sentido Estrito Mas se você Não fez Exatamente Assim Certo? De novo Se você não fez Exatamente Assim Não tem problema Desde que você Tenha feito Algo mais Ou menos Neste sentido Se você fez Algo mais Ou menos Nesse sentido Você ganha Aquela pontuação Da estrutura Da petição De interposição Então eu vou repetir Para quem não pegou Está fazendo a petição De interposição Você bota o endereçamento Lá Tribunal do júri Da comarca De Porto Alegre Estado do Rio Grande do Sul Capital do Estado Do Rio Grande do Sul Processa o número Pulou 3, 4 linhas Faz o primeiro parágrafo Coloca Fulano de tal Já devidamente Qualificado Aos autos Do processo Que ele move O Ministério Público Conforme Folhas Por ser o advogado Embaixando procurador Que esta subscreve Conforme procuração Anexa Esse termo Vem Muito respeitosamente A presença De vossa excelência Inconformado Com a respeitável Sentença De pronúncia Conforme Folhas Apresentar tempestivamente O seu Recurso Em sentido Estrito Com letras maiúsculas Está centralizado Com devido fundamento No artigo 581 Inciso 4 Do Código de Processo Penal Ponto Nestes termos Também pugna-se Pelo exercício Do juízo De retratação Com devido fundamento No artigo 589 Do Código de Processo Penal E Em sendo a respeitável Decisão Hora atacada Mantida Que sejam os autos Encaminhados A superior instância Para devido Processamento E julgamento Termos que Pede deferimento Porto Alegre Tanto Do tanto Dois mil e tanto Ponto Esse é o padrão Esse é o modelo Isso é inclusive O modelo que eu ensino Para os meus alunos Nas aulas de segunda fase Do JUS 21 Se tiver algum aluno Meu aqui Já deve estar cansado De ouvir Esse modelo De petição Interposição Se você fez isso Isso Você tirou 1.25 no mínimo O José Ricardo Fez uma pergunta Interessante Professor Se colocar local Mencionando As dades apresentadas No anunciado Caracteriza identificação Não 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 caracteriza Identificação Se você botou Comarca E a data Tá certo Se você botou Porto Alegre Rio Grande do Sul E a data Tá certo Não resta dúvida Pronto O Ramilton Tá dizendo que foi aluno E fez exatamente isso Aí é 1.25 No mínimo A Raíssa também Fez assim A Nina fez assim Então Você já começa A garantir 1.25 Aí vira a página E vai para as razões Algumas pessoas Me perguntaram Que se teria problema Em não ter escrito Razões Do recurso Em sentido Estrito Ou razões Ao recurso Em sentido Estrito Você deixa De pontuar Não elimina A sua peça Só vai ter Um troço Que elimina Se você não tiver Escrito na petição Interposição Interposição Recursos Receita de bolo Siga essa receita De bolo Que você vai sair Pontuando Tira 4.5 Na peça Tira 3.4 Nas questões Passa com 7.8 Resolve Sua bronca Então Virou Foi para as razões Não fez o verbo Tá perguntando Se colocar o verbo Interpor Tá certo Tá certo A mudança do verbo Não altera não Propor Interpor Apresentar Tanto faz Vai para as razões Não fez o endereçamento Como é o endereçamento Padrão das razões Do recurso Sentido Estrito Primeira linha Da segunda folha Razões Do recurso Ao recurso Em sentido Estrito Recorrente Recorrido Processo Número Pula uma linha Egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande do Sul Colenda Turma Desculpa Colenda Câmara Íncrito Desembargadores Se você fez Esse endereçamento Você garantiu 03 No endereçamento Das suas razões Vou dizer de novo Se você na segunda folha Você vê Razões Do Ou ao Tanto faz Razões Do Ou razões Ao recurso Em sentido Estrito Não bote Reze Se você tiver botado Reze O corretor pode não aceitar É razões Ao recurso Em sentido Estrito Na linha de baixo Recorrente Depois Recorrido Depois Processo Número Pula uma linha Egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande do Sul Colenda Câmara Íncrito Desembargadores Fez isso 025 030 De lambuja De lambuja Aí na sua pontuação Não coloquei Razões Ao recurso Em sentido Estrito Perdi Perdi Tudo Não Não perdeu Não coloquei Egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande do Sul Muito provavelmente Você não vai pontuar Tá Dentro desse endereçamento Das razões Do Reze A coisa mais importante É identificar Que você sabe Que vai para o Tribunal De Justiça Do Estado Então Quem não colocou Egrégio Tribunal Ou respeitável Ou digníssimo Tanto faz O Adjetivo Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio Grande do Sul Muito provavelmente Não pontuou O endereçamento Das razões Ok Outra coisa Quem fez assim De vocês Que estão acompanhando A live Quem fez assim A Raíssa Tazena Lembrei de tudo Das aulas Foi tensão mesmo Procurei coisa Não tinha Quem fez exatamente Assim Esse endereçamento Das razões Só para eu saber Colocou lá Razões Do recurso Em sentido Estrito Recorrente Recorrido Processo Não é Egrégio Tribunal De Justiça De Porto Alegre Não O Tribunal De Justiça Suzy Não é De Porto Alegre O Tribunal De Justiça Do Estado Se você botou Egrégio Tribunal De Justiça De Porto Alegre Está errado O endereçamento Você deixou De somar Aí 0.25 0.3 Pronto O Lunev Está dizendo Que fez Tudo isso A Mariana Ferreira Diz que fez Exatamente assim Acho que a Mariana Foi nosso aluno Nos dias 21 O Ramilton Eu sei que foi nosso aluno O Arco Veito Foi nosso aluno Também Pronto Vocês que fizeram Assim O Eduardo Foi nosso aluno Nos dias 21 Vocês que fizeram Assim Show de bola Professor Eu só coloquei Egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande Do Sul Não coloquei Razões O recurso Sentido Estrito Você vai pontuar Pode não pontuar Tudo Agora Colocar Egrégio Tribunal Porto Alegre Está errado Egrégio Tribunal De Justiça E não botou Rio Grande do Sul Muito provavelmente Também não Vai pontuar Certo Tem gente que botou Só a Egrégio Tribunal De Justiça E não identificou Rio Grande do Sul Nas provas Anteriores Que caiu Recurso Quem não identificou Tribunal Errou Não Pontuou O Marcelo Está perguntando Só coloca a Egrégio Tribunal Pontua Marcelo Pelas provas Anteriores Não Se você botou Só a Egrégio Tribunal Você não pontua Superior Tribunal Não Como o Centro Está dizendo Superior Tribunal Superior Tribunal STJ STF Estado Não tem Tribunal Superior Tranquilo Fez o endereçamento Você faz a minuta Fática Dos fatos Assim Às vezes Os fatos Não pontuam E quando pontua É 0,1 É 1 décimo É 0,10 Tem gente Está aí Esquentando Cabeça Aí eu não fiz os fatos Veja Não fazer o resumo Dos fatos Efetivamente É um erro De estrutura Mas é um erro Besta Se você não fez os fatos No máximo No máximo Estourando Você deixou De somar 0,15 Tudo bem Que todo Ponto Importa Mas Não vai morrer Por causa de 0,10 0,15 Aí vem as preliminares Depois dos fatos Você faz as preliminares Um detalhe Tem gente me dizendo Que fez primeiro Mérdito Depois das preliminares Com todo respeito Está errado E você vai ter Uma dificuldade grande Que o corretor Ele não vai ter paciência Com você não Uma das coisas Que eu mais bato Nas nossas aulas Do Jus 21 E eu estou dando aqui Minha cara a tapa Está cheio de aluno Meu aqui Se não for Pode me chamar De mentiroso Aqui na frente De todo mundo E depois essa live Ainda vai para o YouTube Uma das coisas Que eu mais digo é Não inverte A ordem Do que tem Que ser apresentado Na sua peça Primeiro fatos Depois preliminares Depois mérito Depois pedido E sabe por que É que eu digo isso Eu digo isso Não é porque eu sou bonzinho Não Não é porque eu quero Que vocês pensem Que nem eu penso Não Pega o padrão Que a FGV divulga Todo domingo E vê se a sequência Não é essa Você tem que seguir A sequência do corretor O corretor Ele faz a correção Cara a crachá Que é outra coisa Que eu repito demais Nas minhas aulas A correção é cara a crachá Se você não faz Nessa sequência Se o corretor não procura E a prova disso É o padrão Que a banca Divulgou ontem Se você pegar O padrão da banca Você vai ver Que é exatamente A mesma sequência Que a gente ensina Nas aulas Exatamente A mesma sequência Primeiro fatos Depois preliminares Depois mérito Depois pedido Inverter essa ordem Eu vou ser muito franco Com você Se você inverteu Essa ordem Você vai ter dificuldade Na sua correção Você resolve No recurso Beleza Você resolve No recurso Porém Se o corretor Não for um cara Que tiver de boa vontade Ele vai Desconsiderar Aí vem Pro recurso E no recurso Dá pra resolver Beleza Mas é um erro É fato Preliminares Mérito Pedidos Não se faz Mérito Antes de Preliminares Pelo menos No exame De ordem Na preliminar Uma dúvida Muito recorrente Giovanni Há um detalhe Tem muita gente Que perde tempo Com os fatos Isso é uma falha Não faça isso Se você Que está me assistindo Agora Você ainda vai fazer Exame de ordem Certo? Você ainda não fez Exame de ordem Um conselho Que eu sempre dou Para os meus alunos É Não perca muito tempo Com os fatos Eu inclusive digo Que você Quando vai fazer os fatos Você faz um resumo Eu até brinco Use metade das linhas Que a banca usou Para lhe contar a história Se a banca usou 30 linhas Resuma os fatos Em 15 Diga a mesma coisa Com outras palavras Onde tem F Você bota PH E acabou-se E vá Isso A Gabi Que é nossa aluna Está dizendo Metade anunciada Acabou-se Aí vá Para as preliminares Nas preliminares Se você Tiver errado A sequência Das preliminares Não tem problema Se você botou A preliminar De nulidade Antes da depressão Não tem problema Mas aí vem um detalhe Lembra Quando eu dou O checklist Das preliminares Vocês recordam Nas nossas aulas Da segunda fase De 21 Que eu dou O checklist Eu digo Você sai alencando As preliminares Desse jeito Prescrição Nulidade Lembra Bicho É porque É nessa sequência Que todas as vezes A FGV Coloca Está o padrão De resposta Aí Você tem que Eu sempre peço Que você siga Aquela sequência Das preliminares É porque Meu irmão São mais de 20 anos Acompanhando o exame De óleo É mais de 20 anos Vendo aparecer Toda a vida Do mesmo jeito Toda vez Toda a vida Do mesmo jeito Então Se você pode Botar daquele jeito Para facilitar A vida do seu corretor Para que é Que você vai inverter Pronto O Breno lembra de cabeça 107, 109 564 É essa sequência Porque toda a vida As preliminares Aparecem nessa sequência É por isso Às vezes O povo acha Que a gente está querendo Ser chato A gente não está querendo Ser chato nas aulas Por que eu repito Tanto isso Por que eu digo tanto A Nina está dizendo Que chegou em casa Lembrou de tudo Por que a gente coloca Tanto isso Porque esse é o padrão Quanto mais parecido Com padrão Mais pontuação Você vai ter Isso é óbvio Aí você vem arguindo Mas vamos imaginar Que dentro das preliminares Você inverteu a ordem Tem algum problema? Não Não tem O ideal é que você Não inverta Aquela ordem do checklist Mas caso você tenha invertido Não tem problema Como está pelo menos Dentro do mesmo tópico É mais fácil O corretor achar E se ele não achar No recurso Você resolve isso De bobo Você resolve isso Sem estresse Aí vem a história Da prescrição Muitas pessoas Me perguntam assim Giovanni Quando você faz O padrão O seu padrão Para eliminar Que foi o que eu fiz Você faz De um jeito mais simples Quando a OAB Divulgou o padrão dela Ela divulgou De um jeito rebuscado Eu acho que eu recebi Uns 50 mensagens hoje Desse jeito aqui Ela vai Bota no jeito rebuscado Eu não fiz Completo daquele jeito Eu fiz mais ou menos Como você postou Onto nas redes sociais Está errado? Não, não está Aqui pessoal Eu preciso que vocês entendam Um detalhe importante O padrão divulgado Pela Fundação Getúlio Vargas Tem que ser o mais completo possível De novo O padrão divulgado Pela Getúlio Vargas Pronto Aquelinha está dizendo Que lembra de Call Checklist Graças a Deus É sinal que ajuda Quando a gente ensina Essas coisas É porque a gente sabe Que cai na prova Então pessoal Quando a FGV Divulga o padrão Ela divulga o padrão Mais completo Ela tem a obrigação Da FGV A obrigação Da Comissão do Exame de Ordem Do Conselho Federal Da OAB Do CFOAB Fazer o padrão Mais completo possível Por quê? Se ela fizesse Um padrão muito simples Estava todo mundo Batendo em cima da OAB Então a OAB Está dando a cara a tapa Quanto mais fundamentado O padrão dela tiver Menos bronca ela tem E penal é uma disciplina Que graças a Deus Não tem tido bronca É diferente De tributário Que botaram uma peça lá Que o povo de tributário Estava para morrer Eu tive pena Dos alunos de tributário Que estava para morrer É diferente De empresarial Que ninguém faz mais empresarial O ano passado 800 pessoas Era empresarial Porque é só lascando É diferente Da bronca do constitucional Penal não Penal graças a Deus Há muito tempo É muito tranquila E justamente Para manter Essa tranquilidade Justamente Para manter Essa paz É que eles vão Divulgar um padrão Mais completo Mas na correção O que o corretor avalia É o simples Se você escrever demais O cara vai ter dificuldade De me entender Então se você Colocou alguma coisa Parecida Com o meu padrão Que eu divulguei Mais simples Com a tese mais simples Com a preliminar mais simples Com os fundamentos mais simples Você pontuou Não tem problema nenhum No caso da prescrição Para você ter pontuado Você tem que ter dito Que tem prescrição Da pretensão punitiva Tem que ter dito Falado no artigo 107 Tem que ter citado O artigo 109 O artigo 115 Se você citou 107, 109, 115 Você acertou Ah, mas é porque O padrão fala Da FGV No 117 De causa interrompida Ali é um complemento Escute o que eu estou Lhe dizendo Preste bem atenção O que eu estou lhe dizendo Se você falou Na preliminar de prescrição E você citou Esses três artigos 107 107 Eu acho que é inciso 2 Se eu não me engano Acho não É inciso 2 De 107 109 Salve o melhor juiz É inciso 4 E 115 Como fundamento da prescrição Você acertou Só precisa desses três Giovanni Eu não coloquei Um desses três Você tem a pontuação Da prescrição Mas não tem do fundamento Porque tem gente Que falou da prescrição Mas não botou Esses artigos Você só leva Parte da pontuação Mas Para você garantir ali 0,35 Que é o que vale Normalmente Cada uma dessas preliminares Para você garantir 0,35 Você vai ter que ter falado Na prescrição E vai ter que ter citado Esses três artigos Eu vou repetir Quais são os três artigos Que são fundamentais 107 Depois se alguém tiver Com o Vadimé Com a Beta aí Me ajuda Se eu falar besteira Do inciso Não é do artigo É do inciso 107 Inciso 2 109 Inciso 4 E 115 Giovanni Eu botei o 107 E o 115 Está errado Eu botei o 109 E o 115 Está errado Eu botei o 107 E o 109 Está errado Para você ter a pontuação Completa Você tem que ter botado Um Tem que ter botado Todos os três 107 109 E 115 Se você botou Também o 117 Não tem problema nenhum O Jorge está me ajudando Obrigado Eu falei inciso 2 É inciso 4 Obrigado O Jorge Advocacia em busca Está me ajudando 107 E 4 109 4 E 115 Se você botou o 117 Não tem problema Você não perdeu nada Na prova da segunda fase O que abunda Não prejudica O que prejudica É o que Falta Agora Cada preliminar Dessa Vai valer Mais ou menos 030 035 Na preliminar De prescrição Que é o que a turma Normalmente Estava me perguntando Para que você tenha O 030 030 Você tem que ter falado Em prescrição E tem que ter citado Esses 3 artigos Se você não citou Esses 3 artigos Ou só citou 2 Ou só citou 1 Ou combinou errado Você vai levar ali 015 Por ter falado Na prescrição Mas não pontua A fundamentação Dos artigos Tranquilo? Beleza? Mesma coisa Se aplica A nulidade Você tem nulidade Por ausência Do exame De corpo De delito Tem inciso E a linha Específica No artigo 564 O crime Que foi imputado Ao réu Deixa vestígios Se o crime Deixa vestígio O exame De corpo De delito Direto ou indireto É obrigatório Não pudendo ser suprido Pela confissão Do acusado Artigo 158 Do CPP E eu tenho Um artigo Específico No artigo Um inciso E uma linha Específica No artigo 564 Para essa hipótese De nulidade É 564 Me ajuda aí pessoal Contou o senhor O Vagimé Com o irmão 564 2 A linha B Se eu não me engano Alguém pode me ajudar aí Por favor Quem tiver Com o Vagimé Com o irmão Confere aí pra mim A nulidade Por ausência Do exame De corpo E dali nos crimes Que deixam o vestígio É 564 Inciso 2 É 4 Agora me pegou Se alguém puder Me ajuda aí Artigo 564 Vê qual é o inciso E qual é a linha Que eu estou sem o Vagimé Pronto O Breno Obrigado Breno 564 3 A linha B Breno Valeu Ajudou demais aí O Everton também Tá me ajudando 3 ou 4 Decida aí Pronto A Nina Pronto A Nina aqui Tá com o Vagimé Dela toda marcada Que eu sei É 564 3B O Leo também 564 3B Obrigado pessoal Então Você tem que ter fundamentado Essa nulidade No 564 3B Se você fundamentou Outra coisa Você errou Porque é específico Não sei o que estou dizendo Não Quando você abre o artigo 564 Você tem essa hipótese Específica de argüição De argüição anulidade A pontuação da nulidade Já tinha muita preliminar Para pontuar Se ela botasse mais essa Ia valer mais as preliminares Do que o mérito Que não é razoável Porque a peça toda Vale em 5 Só a petição De ter reposição É 1,25 1,50 Então por isso que nem sempre Documentos que só foram juntados Ao final da instrução probatória Eles precisavam ter sido juntados No momento da denúncia Até para que o juiz Pudesse fazer uma mesuração Da rejeição eliminada A peça acusatória Então tem também A nulidade do 564 4 Eu coloquei tudo lá No meu padrão Que eu estou dando Uma adiantadazinha Senão não dá tempo Tem a nulidade Porque não fizeram A propositura Da suspensão condicional Do processo Eu até me lembrei Tem uma coisa Sobre essa suspensão Condicional do processo Que eu não posso deixar De falar para vocês O crime imputado ao réu Tem pena mínima De um ano É de 1 a 4 Se você pega lá Ele cita Artigo 126 Do Código Penal A pena do artigo 126 É de 1 a 4 anos Todos os crimes Cuja pena mínima É igual ou inferior Todos os crimes Cuja pena mínima É igual ou inferior A um ano Admitem a possibilidade Da suspensão Condicional do processo Nos termos da lei 9099-95 Que é a lei Dos juizados especiais No seu artigo 89 Galera Tinha Que falar Sobre isso Toda aula No Jus 21 Eu repeti Essa mesma frase E olha Uma coisa Que eu gosto É dar cara a tapa Tá lotado De aluno aqui Se não for Pode me chamar De mentiroso De novo Que eu não tenho nem medo De você me chamar Mentiroso Toda aula eu dizia Se falarem que o crime Tem pena mínima De um ano E não tiver sido proposta Suspensão condicional Do processo Tá errado Você pode pedir A suspensão condicional Do processo Aí com todo respeito Eu tô vendo gente Nas redes sociais Dizer Não Tem que anular Esse item Porque suspensão Condicional do processo Só pode em resposta A acusação Meu patrão Isso é absurdo Quantas vezes Eu não repito Pros meus alunos Suspensão condicional Do processo Pode inclusive Em fase recursal A Érica Tá dizendo Que o enunciado Não fala Claro que fala Érica O enunciado Diz Que o cara Tá acusado Pelo 126 Se ele tá acusado Pelo 126 A pena mínima É de um ano E o enunciado Ainda diz Que a defesa Falou no Sucis E o Sucis Não foi concedido No Ministério Público Não se manifestou Tá errado E eu digo Todas as vezes Suspensão Condicional do processo Pode ser pedida A qualquer tempo Antes da sentença Transitar em julgado De novo Eu repito isso Não sei quantas vezes Suspensão condicional Do processo Pode ser pedida A qualquer tempo Antes da sentença Transitar em julgado Aí o Geó Está perguntando O juiz não deveria Dar vistas A uma MP Isso quem tem que alegar É o Ministério Público Jorge Você não pode se portar Como acusador Você não pode levantar Uma súmula Que é uma tese Favorável à acusação Você tem que levantar Súmula ou teses Favoráveis à defesa É outra coisa Que a gente tem que Se policiar Você tem que fazer Sua prova Você quer que o Ministério Público Se exploda Você quer fazer sua prova Olhando que é tese de defesa E não tese favorável Ao MP Beleza? Mas deixa eu alinhantar Um pouquinho Porque a gente já falou Muito das preliminares Senão não dá tempo Vamos lá Pena em abstrato De quatro anos Ou se somente dois anos Não, Luca Tem nada a ver Você está confundindo A suspensão condicional Do processo Com suspensão condicional Da pena São duas coisas Completamente distintas Lucas Você está misturando No alhos com bugalhos O que você tem que falar Que está na prova Que está no padrão Que está no padrão Da FGV Que é o que o artigo 89 Da lei 9099 fala É suspensão condicional Do processo Não tem como discutir Suspensão condicional Da pena aqui não É suspensão condicional Do processo Beleza? Mas vamos lá Vamos adiantar Senão não dá tempo A tese principal de mérito A tese principal de mérito É óbvio Lógico É evidente Crime impossível Eu vou aqui Abrir meu coração Para vocês Lembra quando Nas aulas Eu dizia o seguinte Lembra quando Nas aulas Eu chegava e falava Olha pessoal A tese de mérito Salta aos olhos Você Quando se acostuma A fazer peça Que você Bate o olho na peça A tese de mérito Salta aos olhos A prova estava ontem Qualquer coisa Diferente De crime impossível Está errado Ah eu queria Arruir Não Não quer É crime impossível A mulher não estava grávida A mulher não estava Bufuda É crime impossível Por impropriedade Absoluta do objeto Não tem como É por isso que eu Dio cara Treina Treina E quando você Me escutava dizendo Treina esta desgraça Que a tese Salta aos olhos É porque Eu sabia que você Quando chegasse na sua prova A tese ia saltar aos olhos Quem alegou Com todo o respeito Qualquer coisa Diferente De crime Impossível Desculpe Mas não tem como Defender Se você botou Qualquer outra tese Principal Que não seja De crime impossível Com todo o respeito Eu entendo Seu sofrimento Mas você errou Ali era crime impossível Com fundamento No artigo 17 do código penal Por impropriedade absoluta do objeto A mulher não estava grávida Se a mulher não estava grávida Não se pune a tentativa Acabou-se Acabou-se Não tem outra tese Não tem outra tese Não tem outra tese principal Possível de ser ruída E a prova levantou Essa bola Não sei quantas vezes A mulher não estava grávida Fizeram o laudo Para dizer Ela expeliu um cisto Ninguém aborta um cisto Você aborta um desenvolvimento gestacional Então Crime impossível Artigo 17 No mérito Além de falar Da sua tese principal O que é que você teria que falar? Tudo que você abriu Em sede de preliminares Tudo que você falou Nas preliminares Você tinha que explicar no mérito Normalmente A pontuação é muito pequena Mas você deve falar Você tinha que falar Da necessidade Da suspensão Condicional do processo Da nulidade Você tinha que falar Da prescrição Tudo que você abre E indica Em sede de preliminares Você explica no seu mérito Geovane Eu só falei Nas preliminares E não expliquei No mérito Ó Por exemplo A Gime está dizendo Professor Eu também coloquei Ineficácia do meio Pecou por excesso O que interessa É você ter falado Crime impossível Artigo 17 Do Código Penal E ter falado Na impropriedade Absoluta do objeto Se você botou isso Você acertou Não tem ponto Não tem ponto Correr Beleza? Mas tudo que você cita Como preliminar Você tem que replicar No seu mérito E tem que explicar Geovane Eu já expliquei Nas preliminares Muito provavelmente Que o crime impossível Era por impropriedade 10 e 015 A explicação das preliminares No mérito No mérito Aí a gente chega No pedido Deixa eu dar mais um salto Aqui Por causa do avançado Da hora A gente chega No pedido Só um detalhe Muita gente Está perguntando assim Geovane No mérito Eu falei primeiro Da prescrição A sequência está errada Sempre que você Chega no mérito Você fala logo Da sua tese Principal de mérito Você tem que mostrar O corretor Que você sabe É a tese Principal de mérito E primo Depois você fala Explica as preliminares Aí vem para o pedido O pedido A FGV Diz que o pedido Principal Era no 415-3 Eu entendo Que era no 415-4 Por quê? O 415-3 Segundo a doutrina É quando a conduta É atípica Atípica materialmente Não corresponde A um tipo escrito Na letra da lei Exemplo O réu está sendo acusado De usar uma blusa De gola Cor preta Essa conduta É materialmente atípica Não existe Encanto nenhum crime De usar uma blusa preta Por isso que o fundamento Seria 415-3 Na prova O que eu tenho É uma hipótese De isenção de pena Ou exclusão de crime O artigo 17 Do código penal brasileiro Ele diz Não se pune A tentativa Não sei o que eu estou dizendo É letra de lei Não se pune A tentativa Quando a gente Pratica o fato Beleza? Não se pune A tentativa Quando a consumação É possível de acontecer Se não se pune A tentativa Eu estou isentando A pena Ou excluindo o crime O que é que o inciso 4 Do 415 diz? O inciso 4 diz Que caberá A absolvição sumária Mas que houver hipótese De isenção de pena Ou exclusão de crime Inclusive É isso que está Em Guilherme de Souza Nutt Damásio de Jesus Eugênio Parcelli Roque de Brito Alves Renato Brasileiro de Lima Fábio Roque Nelson Gria Magalhães Noronha Se você pegar 99.9% Da doutrina Processual penal E dos manuais De redação forense Dizem Que quando você está fazendo Um recurso Sentido e distrito Para atacar A sentença de pronúncia E sua tese principal É uma situação Que isente a pena Ou exclua o crime O fundamento É o inciso 4 Que você só usa O inciso 3 Se a conduta Não for tipificada Acusaram o cara De ter cometido crime Porque transou Com uma menina De 15 anos De forma consentida Isso não é crime Não existe tipificação Para essa conduta Aí caberia o pedido No 3 Mas estão acusando O cara De uma conduta Que é tipificada Em lei O que você tem É uma hipótese De isenção de pena Ou exclusão de crime Caberia no 4 É a minha discordância De tudo De tudo De tudo É a minha discordância Eu acredito Certo De coração Que isso possa Ter acontecido Porque existe Um vadimeco No mercado Que é muito conhecido Que é o vadimeco Da Saraiva Que fala Que tem Essa remissão Que fala Quando fala De crime impossível Remete para o 415 Inciso 3 E muito provavelmente Quem estava fazendo Um espelho Estava com isso na mão Estava com esse vadimeco Na mão Aí vem a pergunta Vale a pena recorrer? Não Eu não vou arrumar Essa briga Porque Pelo que eu conheço Do andado Exame de ordem Eles vão pontuar Tanto quem botou No inciso 3 Quanto quem botou No inciso 4 Ou Vão pontuar Só o pedido De absolução sumária Do 415 Sem levar em consideração O inciso Então Eu, Giovanni Por esses anos todos Eu acredito Que vai ser assim Quem botou O inciso 3 Pontua Quem botou O inciso 4 Pontua Quem botou O 2 Pontua E quem não botou Nenhum Só o 415 Pontua Entendeu? Como Inclusive A galera lá Já se tocou Que tem muito Doutrinador Que defende O inciso 4 Eu não vou citar O nome Mas um dos maiores Escritores de livro De processo penal No Brasil Se manifestou hoje Nas redes sociais dele Opa, não O inciso 4 Deu a mesma explicação Que eu dei Então O que é que eu acho Que vai acontecer O que eu acho Que vai acontecer É isso A FGV E é muito provável Isso já aconteceu Outras vezes Eu estou dizendo Que eu acho Que vai acontecer Porque já aconteceu Outras vezes A fundação Getúlio Vargas Ela vai pontuar Quem botou O 415 3 Vai pontuar Quem botou O 415 4 Vai pontuar Quem botou O 3 E o 4 E vai pontuar Quem botou Só o 415 Entendeu? Se ligado no detalhe Então Quanto a isso Podem ficar Tranquilos Se você botou O 3 E o 4 Só o 4 Só o 3 Ou só o 415 Fique tranquilo Pelo andar Da carruagem É isso que vai Acabar acontecendo Aí vem O povo Não Vamos fazer Acabei de dizer Quem colocou Absorvição Se botou Sumária Ou não botou Sumária Não tem problema Se você botou Absorvição Ou botou Absorvição Sumária Não tem problema Não coloquei Sumária De novo Não tem problema Colocou Absorvição 415 Colocou Absorvição Sumária No 415 Só a absorvição No 415 3 Só a absorvição No 415 4 Só a absorvição No 415 3 4 Absorvição Sumária Tá certo A questão é o 415 Entendeu? Então eu acho que é isso que vai acontecer Aí muita gente tá perguntando Aí errou Você botou 2 e 3 Errou Mas eu acho que a FGV nem vai olhar pro inciso Aí muita gente tá perguntando assim Ah Vale a pena fazer Recurso Vale a pena correr atrás de Recurso E não sei o que Por causa disso Pelo amor de Deus Por causa disso Não É melhor ir na paz Os caras querem brigar por tudo Os caras acham que brigando Se você briga aí é que fica mais difícil resolver É melhor ir na paz É melhor mostrar Fala com o pessoal E aí a galera já tá se tocando Então Vamos ter paciência Vamos na paz Beleza? Normalmente o pedido de absorvição Sumária Se você botou Se não botou Dá no mesmo Aí é o que pontua mais Vai valer um 035 Mais ou menos 030 035 Os outros pedidos 015 020 Certo? Deixa eu falar uma coisa Senão não dá tempo Na verdade duas coisas Senão não dá tempo Tem muita gente perguntando assim Giovanni eu acho que eu não passo Olhe o que eu recebi de mensagem hoje Eu inclusive mandei uns ódios Meio desaforado Com um bocado de gente 030 035 Principal Hernan 015 020 E os subsidiários O que eu recebi de gente Dizendo assim Rapaz Eu acho que eu não passo Eu acho que eu fiz errado Eu acho que não dá pra mim Não sei o que E tal Galera Escuta o que eu estou falando Pronto A Nina foi uma mesmo São mais de 20 anos nessa história Quando eu comecei Eu dava aula presencial Em 11 cidades do Brasil 11 capitais diferentes Eu não tinha vida Eu passava 30 dias dentro do avião Eu dava aula em 11 cidades diferentes O exame de ordem não era nem unificado E até Daquela época Até hoje Eu já vi Tudo que você possa imaginar Em exame de ordem E uma das coisas mais comuns É essa agonia de vocês Potencializa na rede social Antigamente não tinha rede social Antigamente Quando eu me encontrava aluno O aluno estava chorando Hoje na rede social O aluno que fica nessa história Não deu Eu vou ficar com 5, 5, 25 Meu amigo O que eu já vi de aluno Dizer que tirou 4,5 E sai o resultado Passa com 6 6,15 6,20 Pronto A Cátia Eu também me lembro Cátia Eu mandei aula pra você também Passa com 6,10 6,15 6,20 6,25 Às vezes tira 5,75 A gente faz o recurso Vai pra 6,10 Passa muita gente Você não precisa ter feito Uma peça perfeita Olha Vocês sabem Quantas questões em média O aluno que passa acerta Duas Na média O cara que é aprovado Ele acerta duas questões Eu tenho um aluno que diz Porque na primeira Eu só acertei metade Na segunda eu só acertei metade Na terceira só metade Na quarta Eu digo Tu quer mais o que? Porque se tu aceitou metade De cada uma Tu tirou 2,5 E 3 Tu tira 3 na peça Tu passa Ah não Tirei 5,5 Meio ponto É fácil de tirar Num recurso Tem gente que diz Olha Vou lhe dizer um coisa Se você na sua cabeça Somou E a soma Deu Entre 5,5 e 6 Você passou Mesmo você achando Que não tenha passado Porque quando a gente soma Principalmente depois da prova A gente só soma pensando em desgraça E eu já vi muita gente passar É tanto Que tem muita gente dizendo assim Geovane Dá pra arredondar no automático Geovane Quando é que você vai lançar O seu curso de repescagem Quando é que você vai lançar O seu curso de segunda fase Galera Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês sabem que no Jus21 Eu e meu sócio Maurício Nós temos uma preocupação gigante A gente quer vender A gente quer que você seja nosso aluno Eu agradeço demais Aos mais de mil e tantos alunos Que eu tive na segunda fase Não pude interagir com todos Mas quem eu posso Tem muito aluno aqui na live Que é minha testemunha De quem eu posso Eu interajo Certo? Eu mando o áudio Eu reclamo Pra outra a Nina mesmo Aqui eu decorei o nome da Nina Porque um dia eu tive que dar Um puxavão de orelha nela Olha Você para do seu pantinho Você para do seu drama Foque E deixe sua ansiedade Com a Cátia já foi de fé Enfim Mas assim No Jus21 A gente quer vender Quer ter aluno Se eu tiver que ter 3 mil alunos Eu vou ter Se eu tiver que ter 300 alunos Eu vou ter Se eu tiver que ter 30 Eu vou ter Quem sabe é nosso senhor E o meu trabalho Mas Eu acho Que tudo tem seu momento Eu vou falar por mim Eu acho Que tudo tem seu momento E o momento agora É da gente acreditar Acreditar em você Pra que diabo é que eu vou chegar hoje E lançar um turma de segunda fase Uma repescagem Você já imaginou O que é na cabeça Do meu aluno Do meu aluno Que confiou no meu trabalho Que está esperando o resultado Eu chegar ali Vamos lançar logo Uma turma de repescagem Vem fazer a repescagem Pelo amor de Deus Eu tenho um dever Eu tenho uma obrigação Com os meus alunos E a minha obrigação É passar paz É passar tranquilidade É tentar fazer com que Você acredite Porque meu amigo Se você Não acreditar Ninguém mais vai acreditar Por você Então eu agradeço Demais a todo mundo Que está perguntando Que já quer começar A estudar pra segunda fase Mas não É o momento Primeiro porque Se você começa Uma repescagem Com 18 dias antes 20 dias antes Você vai cansar O exame de ordem É uma maratona E pra quem está Pra repescagem É uma hiper maratona Então tem que ter Um time Você precisa ter um time Se você saiu Da sua prova Da segunda fase Agora E você já entra Numa preparação De repescagem Agora Sem sequer ter sabido O seu resultado Você vai estar Trabalhando Contra o seu psicológico Você vai estar Trabalhando Contra a sua capacidade De percepção E de compreensão Do conteúdo E consequentemente Contra a sua aprovação Isso é o que eu acredito Isso efetivamente É o que eu acho Eu insisto O Jus 21 não é uma ONG A gente quer vender curso Eu quero ter muitos alunos Mas eu não quero ter A qualquer preço A qualquer custo Eu quero Que tudo Tenha o seu tempo Há tempo De plantar E há tempo De colher E há tempo De esperar E crer Esses 18 dias É o tempo De esperar E acreditar Se chegar Que Deus o livre guarde Lá no dia 24 Que é o dia do resultado Saiu o resultado E você viu Conscientemente Que não deu pra você Aí eu vou chegar E vou dizer Se você quiser ser meu aluno Da segunda fase Na repescagem Eu tenho isso aqui Pra lhe ajudar Pra corrigir suas falhas Se você não quiser ser meu aluno Eu vou continuar Tentando lhe ajudar Na medida do possível Nas redes sociais Mas agora Eu Professor Geovani Eu me sinto muito melhor Junto com o meu sócio Professor Maurício Muito melhor Em tentar apoiar Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui Porque eu sei que Muita gente precisa Desse rescaldo No dia seguinte De ter uma noção Da pontuação De saber o que vai fazer Da vida E de coração De coração Eu acho Que se você Fez sua prova ontem E você vai começar Hoje ou amanhã Estudar com a repescagem Mesmo que você Tenha zerado a peça Mesmo que você Tenha zerado a peça Não é o momento Lembre-se Repescagem É uma hipermaratona A segunda fase É uma maratona Repescagem É uma hipermaratona Você tem que ter um tempo Em uma justa medida Eu acredito No tempo de semear No tempo de esperar E crer E no tempo de colher E se a colheita Não vir No tempo de semear Novamente Esperar e crer E colher Eu não acredito Entre plantar E colher Sem aguardar O tempo devido Certo? Então Eu agradeço Demais 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 Eu acho que eu não passei Me vendo o curso De segunda fase Não Eu fico muito feliz Em você querer ser Meu aluno de novo Mas eu prefiro crer Que você vai passar Na prova da UAB E se você tiver Que ser meu aluno Você vai ser meu aluno Para delegado Você vai ser meu aluno Na prática Você vai ser meu aluno Na pós Você vai ser meu aluno Em outro curso E isso vai me deixar Muito feliz E se Deus o livre Chegar no dia 24 Não der certo Eu vou ser realista Com você E vou dizer Beleza Não deu A hora é agora A hora de começar A estudar É agora Mas isso sou eu Eu não sou o senhor Da verdade Meu sócio Maurício Também não é o senhor Da verdade Mas eu acho Que a gente tem Que fazer Aquilo que a gente Crê Que a gente acredita E eu acredito Muito Muito Que o papai do céu Me abençoou Quando ele me permite Ter uma vida digna Com a profissão Que eu escolhi ser Que é ser professor Muitos Gostariam de viver Da profissão Que abraçar Eu consigo viver Então eu não posso Ser injusto Com o bom pai Nesse ponto A hora agora É acreditar Acredite em você Tenha fé E espere O momento Certo E o momento certo De você decidir qualquer coisa É dia 24 Ou comemora Ou recorre Ou reinicie os estudos Respire E tenha paciência Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro E um abraço para quem for de abraço E um abraço E um abraço E um abraço